Bom dia, meus amigos, bom dia! Hoje mais um dia abençoado pra nós, né? Hoje é 6 de agosto de 2024, né? Com muita alegria, a gente já tá no trabalho, né? E agradecemos a Deus por mais um dia abençoado, uma noite de sono, uma noite de saúde, né? Pra todos nós, né? Que Deus abençoe cada um de vocês e também abençoe o trabalho de vocês, seja onde for, a empresa que for, gente. A gente tem muito que agradecer a Deus, porque a gente tem uma mente ocupada, tem uma vida ocupada, né? Porque muitas vezes, a pessoa parada, a mente parada, é a oficina do diabo. É verdade, gente. Então agradeço a Deus pelo trabalho que você tem, né? Seja em qualquer lugar que for, qualquer empresa que for, o seu trabalho é a alegria do desempregado. E sua casa, por mais humilde que seja, é um palácio pra um sem teto. Porque muitos queriam ter o que você tem. É isso aí, gente. Então a gente agradece a Deus por tudo. Por cada conquista nessa vida, a gente tem que agradecer a Deus. E a gente pode ter tudo o que quer na vida, sim. Abaça você descruzar o braço e seguir em frente. Porque muitas vezes a pessoa não tem um carro, ou tem uma moto, entendeu? E o outro já fica olhando aqui e lá, se tem, poxa, por que o fulano tem ou não tem? Você é capaz de ter. Pode ter. Abaça você descruzar o braço e fazer igual o outro. Trabalha. Porque se o outro tem, é porque trabalhou, descruzou o braço. Porque nada, nada cai do céu de mão beijada. Ninguém chega ganhando um carro, uma moto, uma casa, ou um objeto de graça. É verdade. É raramente, só quando é filho de papai. Então a gente tem que descruzar o braço e seguir em frente. E também, gente, agradecer a Deus por cada lugar que você passou, pelas empresas que você passou, né? E nunca falar mal de uma empresa. Porque o dia que você falar mal de uma empresa, seja onde for que você trabalhou, você está cuspindo o prato que comeu. Por quê? O momento que você está naquela empresa, é dali que você pagou a água, a luz, a despesa do seu filho, a sua despesa em casa, a roupa que você veste, o sapato que você calça. Tudo foi do trabalho que você estava, né? Da empresa que você estava. E aí, por que você saiu de uma empresa e está em outra? E aí você vai falar mal daquela empresa? Não, é errado. E muito errado. É muito errado. Por quê? No momento que você está naquela empresa, é dali que você pagou toda a sua despesa. E o patrão não te conhecia muitas vezes e te deu uma chance, te contratou, confiando em você. Muitas vezes, você está andando com um colega, passa na porta de uma empresa que ela fechou as portas, e aí você pega e fala. Eu trabalhei nessa empresa um tempo, mas... agora ela fechou as portas. E se ela fechou as portas, se você trabalhou nela, você teve a contribuição de fechar a porta daquela empresa. Porque se você estava nela, você poderia ter esforçado um pouquinho mais e ajudar que ela mantesse as portas abertas. Porque muitas das vezes, o patrão confiou em você. se ele fez um trato com você, o seu pagamento cai. Independente de qualquer coisa, o pagamento seu cai. Ele deixa de pagar outras coisas, mas o pagamento seu cai. Então, a gente tem que fazer por onde, gente? Porque muitas vezes, uma empresa fecha a porta, é culpa de um funcionário. Porque se o funcionário trabalha com dedicação, com respeito, com amor, na camisa que veste, a empresa não fecha a porta. A tendência dela é crescer, crescer e crescer cada vez mais. Aí só depende dos funcionários. Agora, quando o funcionário cruza os braços, não é aquilo que regaça a manga da camisa, vamos trabalhar, vamos fazer a empresa crescer, a empresa acaba fechando as portas. E muitas vezes o patrão confia na pessoa, está contratando uma pessoa, pensando que é uma e a outra coisa. É complicado, gente. Então, é o seguinte, vamos trabalhar com mais amor na camisa, mais respeito pela empresa. Onde você passou, gente, porque é muito legal quando você vê uma empresa crescendo, e fala, eu tive a contribuição naquela empresa, eu faço parte daquela empresa. É igual aqui para mim. Para mim é um orgulho eu estar nessa empresa. Aqui mesmo, gente, eu curto essa empresa. Por quê? É daqui que eu tiro o meu salário, é daqui que eu pago minhas contas, né? E é daqui que a gente conhece tantas pessoas, você conhece pessoas boas, é trabalhando, é no trabalho, aqui são escolhidos pessoas a dedo. É muito legal, gente. É verdade. Hoje, por exemplo, meu menino que é novinho, ele tem um carrão tirado daqui. Eu estou com uma moto lá na Honda, uma 160, eu tenho a minha que eu ando, né? Estou trabalhando para a outra lá, tirada daqui. Então, tudo depende do trabalho. Nada cai de mão beijada. Se eu cruzar os braços, nada vem. Nada cai do céu. Você tem que apenas pegar com Deus e seguir em frente e falar, eu posso, eu sou capaz. É verdade, gente. Então, nunca tenha usura nas coisas dos outros. Apenas regar a semana da sua camisa e falar, ele pode, por que eu não posso? Você é capaz. Acredite em você. É isso aí. Gente, um bom dia. Que Deus abençoe todos vocês, né? Que abençoe a casa de vocês, o trabalho de vocês, a vida de vocês, né? E a amizade de vocês. É isso aí. Com Deus na frente, o resto a gente consegue, gente. Agradeço a Deus também por eu entrar na casa de vocês através do celular de vocês. Um abraço para todo mundo aí. Um abraço para o Antônio Augusto Lápis, que não. É isso aí, gente. Com Deus, todo mundo.